Olá você seja bem-vindo ao canal RR Games vamos para segunda gameplay da DLC Nebraska vamos lá então você que assistiu a primeira gameplay a gente saiu de Cheyenne e chegamos a Sidney e agora a gente vai sair de Sidney vamos para North Plate vamos lá então gameplay vamos ligar o Marvadão aqui gameplay na câmera 2 beleza pessoal a câmera 2 para gente curtir esta DLC incrível mais um lançamento aí da SS DLC que será lançada no dia 16 de maio estou gravando esta gameplay na no dia 13 de maio na segunda-feira à noite é de forma antecipada recebi a DLC de de forma antecipada então ainda está em Early Access Acesso antecipado a SS cedeu gentilmente estas esta chave justamente para a criação de conteúdo e ajudar na divulgação da DLC muito bom hein DLC que você pode comprar na Steam então já acesse a sua conta da Steam acesse o American Truck Simulator vai na Binha de conteúdos adicionais e aí você consegue achar a DLC Nebraska e eu acho que eu acho que o grande lance da DLC ainda é o carregamento de grãos né pessoal então essas primeiras gameplays aí vamos mostrar o mapa e aí numa gameplay futura aí a gente vai eu vou trazer como é que é o carregamento de grãos é isso que a gente tá ansioso para ver né vamos lá então estamos vamos passar do ladinho de Sidney olha eu vou falar uma coisa para vocês por enquanto normalmente o pessoal o pessoal pede o a minha opinião né então por enquanto é um trabalho impecável da SS e aí eu tenho algumas recomendações iniciais que eu tenho que fazer né a primeira delas é o seguinte é é um Early Access né então acesso antecipado a DLC eu gostaria de dizer que se a gente encontrar alguma coisa ainda é acesso antecipado é uma versão que ainda está em desenvolvimento e que eventualmente não vai representar a qualidade final da DLC mas já é possível que a gente observe a qualidade principalmente do ponto de de vista de vista de criação de mapa da SS né então ó você tem uns hotéis do lado de lá aqui você tem um hotel também ó ali você tem mais uma área de descanso aqui um truckstop ó olha só que legal hein parei perto do tio aqui hein vamos lá vamos lá vamos lá vamos ver se a gente consegue ai caramba o tio me judiou hein tio me judiou que agora vai fechar ver se a gente vai fechar é olha aí ó vai fechar que beleza hein a gente vai abrir espaço para o carro passar ó aqui tá até para você fazer simulação ó tem um Dream Burger aqui ó para você vir fazer simulação vir comer e a entrada cidade uma das entradas da cidade de Sidney, e lá pra frente lá no pontilhão, a gente tem o posto de combustível onde nós entregamos a primeira carga, né show de bola vamos lá agora esperar o semáforo então acesso antecipado, agradeço de coração a equipe de marketing lá da ECS, recebi e-mail do Nemiro, muito obrigado e agora a gente gera conteúdo, né, então aproveitem essas minhas gameplays pra vocês verem a qualidade da DLC e aí vocês tomarem a decisão se vocês vão comprar ela imediatamente após o lançamento ou se vocês vão esperar um pouquinho mais, a minha expectativa é que essa DLC seja muito parecida com o Kansas, tá pessoal bem parecida, principalmente em relevo vegetação lembrando que essa é uma DLC com uma região agrícola muito forte, tá vamos lá agora é 11 e 25 da manhã eu tô com sono e beleza segura tio caramba quase passei reto ó, a estrada está fechada quando estiver com as luzes piscando vamos lá vamos embora ali você tem uma concessionária deixa eu usar o espelho virtual aqui que aparece no outro monitor eu ainda não entendi o que são o que é esse acesso por caramba o que é esse acesso que tem esses postinhos aí realmente não eu não entendi o que é isso aí beleza parcelas pagas do meu empréstimo vamos lá então fazer mais um trajetinho para a gente ter estado a 80 depois vamos ver se a gente consegue alguma carga para o norte ou a gente pega alguma carga lá no sul né vamos ver ó aqui um 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 truck stop ali ó na verdade é uma área de descanso não truck stop uma área de descanso olha muito legal caramba para simulação é muito legal pessoal uma fazenda aqui à direita uma fazenda ó umas plantações ali inclusive com aqueles irrigadores que são circulares né uma fazenda de gado aqui ó desse lado uma fazenda de grãos mais ao fundo ó é aquilo que eu falei pessoal é cheio de detalhes ó tem um acesso opa esse acesso não parece no mapa hein o que é isso aqui o que é isso aqui ó novo mapa ó novo mapa novo caminho atualizado o que que é isso aqui o que que é isso aqui a gente achou um negócio aqui ó acho que é um dos pontos turísticos que a SS escondeu no jogo hein ó achamos um dele ó ó Julesburg and Fort Sedwich acho que é assim que se pronuncia tem uma historinha ali ó 1858 blá 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 interessante hein ó tem mais placas aqui ó a estátua legal hein legal legal ó já descobrimos a primeira primeiro ponto aqui ó ó só mostrar no mapinha então pra vocês ó aqui ó bem na fronteira a gente já descobriu a primeira saída aqui ó beleza vambora vamos seguir a viagem a SS falou mesmo que ia colocar esses pontos agora será que a gente tem uma conquista associada a isso ou não será que tinha que bater uma foto peraí modo fotografia não acho que não acho que não porque senão ele ia dar o sinal de fotografia né é não 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 tem que fazer foto não então vambora vamos seguir a nossa viagem que ainda restam 91 milhas beleza vambora tem uma junção a uma milha ó aqui uma parte de floresta aqui do lado esquerdo começando um pouco de floresta do lado direito também aqui temos um rio olha só que legal ó caramba que legal hein ó aqui nós vamos pra Denver pela 76 e aí seguindo reto a gente vai pra North Plate que é o nosso destino né ó legal aqui hein legal a forma como eles construíram os viadutos aqui ô meu Deus do céu ó tô de olho nos acessos secundários hein pessoal mais fazendas aqui ó bastante fazenda ó aqui a gente tá chegando tem um posto aqui ó tem uma empresa grandona ali mas não é ela não é ativa e aí do lado de lá tem um truck stop bem grande achei legal a vegetação dessa região ó aqui ó tem um truck stop grandão daquele lado ó isso aí a gente segue pela Interestado 80 Interestado 80 que tá ficando grandona né ela é de leste a oeste ou de oeste a leste no nosso caso começa no oeste né ela tá ficando grandona Interestado 80 aí pessoal nossa senhora já dá pra fazer umas viagens bem legais hein bem legais ó aqui tem mais uma área de descanso legal do lado esquerdo aqui também tem ó então tem uma área de descanso ali ó e ali tem outro ali tem outro muito bem feita muito bem feita mesmo tô gostando bastante dessa imersão da DLC nesse começo hein ó aqui ó tem uma represa desse lado uma represa desse lado aqui a gente já vai chegar na junção que vai dar acesso ao North Plate o resto são 19 milhas apenas né viagem essa parte a viagem rende bastante aí North Plate descoberta eu tô achando engraçado que não tem nenhuma conquista associada a descobrir as cidades pessoal normalmente tem né e por enquanto nada que isso você não vê a plaquinha ali de 25 milhas rapaz quase tombou o caminhão hein se fosse na vida real já era pessoal se fosse na vida real o tio restanho tava no caixão Fort Cody ali ó Trading Post Fort Cody ó legal muito cheio de detalhe né pessoal bom chegamos na cidade ó o rio de novo aquele rio ó nossa que cheio de detalhe ó bem bem feitinho segura tio olha a cidade que rica pessoal olha nossa quantidade olha tô falando olha ali ó olha ó estação de carregamento elétrico ali ó só não tá vendo quem não quer só não tá vendo quem não quer vou te falar hein olha olha a cidade cheia de detalhes ó ó o famoso dragão só não tá vendo quem não quer ó o o o corpo de bombeiros nossa que cidadezinha simpática pessoal ó caro acho aqui desse lado segura tio fica vendo o cenário passa reto né mas olha olha o olha o nível de detalhes ó o vaso de flor ali as flores ó caramba pessoal muito bem feito aí tem um troféu fotográfico aqui na frente essa parte aqui tá fechada pra gente deixa eu ver onde é que é é aqui ó eu aproveitar pra ter fotinha né é aqui ó lembra que eu fiz um vídeo pra vocês falando da aqui ó centro de artes é aqui ou é aqui é aqui ó centro de artes de prairie arts aí olha lá pessoal ó arte do nebraska lembra que eu fiz um vídeo pra vocês que eles iam reproduzir algumas artes que existem na cidade olha lá cara que legal ó aqui tá fechado mas ali não caramba que legal muito legal muito legal a gente vai descarregar num mercado mas eu tô bem curioso pra gente descobrir uma cidade que já tem uma fazenda de grãos né pra gente fazer eu vou ter que comprar um trailer próprio né pra grãos mas vai ser legal pra gente ver a simulação né bom maravilha gameplay ae ótimo muito bom show hein vamos desligar o caminhão ae desligamos entrega realizada bom beleza mais dinheirinho aí pra nossa conta estamos indo pro nível 26 vamos lá então vamos deixar o spoiler da gameplay número 3 onde Sidney deixa eu ver que horas são 3 da tarde né North Plate dá pra ir pra Scott Bluff lá atrás né acho que nós vamos Marysville Omar é esse de Omar que daria pra fazer apesar que é 3 da tarde né então vamos avançar pra 5 da manhã aí os trabalhos se renovam também beleza Sidney ó essa aqui é uma boa 82 milhas ó então na próxima gameplay vamos pegar gameplay número 3 então a gente vai até Scott Bluff beleza tá aí o bichão ó nós vamos com esse Mac aí ó cabininho coisa linda combinado então beleza valeu obrigado abraço pra vocês eu fui ó ó ó ó ó